Como eu falava para vocês, tais, como todos os filósofos da Grécia nessa época, na fase da Socrédia, todos estavam vinculados com alguma das escolas que chamavam de escolas internas. Eu tenho falado para vocês em alguns palestres que a religiosidade antiga era uma rotação dividida em uma faceta exotérica externa e exotérica interna. Não se imaginassem uma pirâmide. Em certa altura, era a fase exotérica ao outro lado. E, a partir de um determinado nível, chamados de mistérios, das escolas internas. Então, no princípio, era transmitido para determinados fatos com condições de contato. Na escola, por exemplo, ele era identificado desse tipo, e sabe-se falar tanto de exemplo quanto de um lado que ele existe. Então, a maioria desses filósofos não é essa. O que acontece é que cresce, como qualquer outra civilização. filha do trono, filha do tempo... O passado do tempo acaba sendo decorado pelo seu papo. Você já entra, você acontece com decadência. E aí, eles já tinham, nesse momento, um distanciamento da religião popular em relação a análises históricas internas. É muito comum que você não tenha seus próprios vetorais fazendo críticas claras à religiosidade dos filhos praticavam. Então, o culto do Teus, o Teus, o Teus, o Vasco, vai recrutar um monte de texturidade e acaba entendendo que, também, o controle, o senso, as chamadas macanais, as férias de biologias, e vão começando a sair de controle, o que seria uma religiosidade que levaria à consciência do homem. São começando a entrar em uma visão muito filosófica de Deus, uma visão muito dirigida do ponto de vista histórico. Então, em geral, eram que vários mesocráticos mitiguem a diversidade exotética na Cresce e na Mesa. E, todos eles, até o mundo se sabe, estavam ligados, de alguma maneira, a essas escolas internas. Escolas que, no Mestre do Mestre e do Recife, passavam uma série de princípios que, muitas vezes, vinham de Egito, muitas vezes, são elementos de desolatório, e, por exemplo, quando, na época, a religião é muito comum nisso, eram transmitidos esses conhecimentos de Mestre do Recife. Há 4º ano, por exemplo, Tales I. Um dos outros filósofos dessa fase, em Cresceria, só com um longo tempo da sua vida feitada, um longo tempo da sua vida surgida, por causa de 10 anos. Então, Tales, o que tem o seu conhecimento dessa tradição? Então, Tales, ele é um dos filósofos da chamada Escola de Mesa, o Penilo, que é considerado em um dos grandes estados, um dos sete estados da Grécia. O que se sabe, exatamente, a biografia de nenhum desses fatores, é muito duvidora. Existe um fato de um termínio localizado por essas universidades, que é o fato de que ele cresceu na Eclipse. E esse Eclipse, segundo a astronomia, tem um dos filósofos do Menino do Recife antes de Cristo. Então, pense-se que, aproximadamente, uma unidade dos fatores, deve estar em torno dessa era. É o primeiro dos filósofos que ele vai encontrar. Tem a presidência dos filósofos entre vocês. A de menor, entendeu? Porque eu tenho aqui. Tales, então, que ele, como um dos filósofos, passa uma luta temporária de energia, passa com a presidência do Botânia, faz uma série de viagens, que ele recolhe a gente. Ele foi levado e elaborou a sua primeira teoria, que é o chamado Filosoísmo, que é uma matéria animada, uma matéria animada pelo homem do mundo, uma quebra, aquele elemento mundial, que ele dizia que era água. Tudo dentro da água. Ou seja, a água seria o exemplo primitivo que está presente no mundo. O que ele está querendo dizer no mundo? Não só a água, como essa unidade, que verifica todas as coisas, que a vida está estreita a mim associada à unidade, o elemento aquático, ou seja, a origem da vida, associada à água. Também a água, como diz alquímico, está associada à energia, energia-vida. Então, dentro das tradições mentiras, os quatro elementos estão associados aos quatro veículos humanos. A Terra é algo físico, a água é algo energético, o ar é algo emocional, enquanto o corpo está sempre associado ao mental. Então, quando se diz que toda a vida vem da energia, toda a vida vem daquilo que o segundo chamava de branca, o que se está querendo dizer? Existe uma energia vida que permeia todo o universo, que está por trás disso. Então, é mais do que simplesmente dizer que é essa água que fundamenta todas as coisas. Chico traz a função da energia vida onipresente em tudo. E essa energia vida seria o fundamento do universo material, manifestado. E isso ele chamava de hipnotrismo. Ele dizia uma outra coisa. Toda a matéria, todo o universo, depois outros gostam de falar mais sobre ele, que está cheio de deuses, que está animado por algo bonito. A gente não se entender bem, isso não faz nem a gente falar sobre nós, que sou doente. Tudo tem inessência divina. Tudo está pleno de vida. Tudo está pleno de essência. Não existe nada inerte, não existe nada meramente material. O universo está pleno de vidas. Ele dizia que ele falava de um monte de outras coisas. Mas isso foi uma escolha de Trades. O seu princípio, vocês terem uma ideia, o princípio direto de Trades, é uma questão de realidade, ele não geraria uma contradição em relação a nós. Mas ele já sugere um elemento primitivo, como arquênico, outra coisa que não há. Então, provavelmente, a informação deles mais confesante era complementar. Se nós tivéssemos todas as peças desse quebra-cabeça, entenderíamos como isso se encaixa. Mas esse nome ficou muito conhecido, o confeccionário marca um mundo conhecido mesmo. Mas uma concepção da terra redonda, que já fazia cálculos, aproximadamente, de uma parte da terra que era conhecida na época, que era tudo ali no Serenão. Ele começou a imaginar um pouco detalhado dessa região do Mediterrâneo. Eu tenho muito conhecido nisso. Qual era o elemento que eu vou ligar ao Marcos Humano? O A-B-O. Esse A-B-O, ele não há nenhum elemento completo. Ele é a alma como um quinto elemento, aquilo que algumas pessoas chamam de F, um quinto elemento que, a partir dele, todo mundo responde, o que é estado, que emana. É como se tivesse uma unidade que é o A-B-O. E essa unidade, quando as coisas vão passar com todo mundo do Mediterrâneo, é quando elas passassem como uma peleira, quando elas se dividem e geram variedade. Esse mundo das essências que é o A-B-O, não existe dual. Agora, quando as coisas passam no mundo das aparências, nascem os pares opostos. E esses pares opostos geram um desequilíbrio, uma desarmonia. e isso faz com que o universo gire. E quando as coisas conseguem conciliar os autopostos, quando conseguem chegar à harmonia, elas são reabsorbidas de qualidade. Então, as coisas se manifestam, geram qualidades. Essas dualidades geram desagonia. Essa desagonia vai gerar coisas separadas, individuais. Quando as coisas se harmonizam, elas se completam e voltam para o A-B-O. Então, a individualidade, a separatividade do mundo, seria a falta de equilíbrio. Quando os seres encontram um equilíbrio, quando os seres se encontram com o outro, quando encontram uma harmonia, eles teriam completado sua trajetória nesse mundo manifestado e seriam reabsorbidos no mundo das unidades. Não tem outros filósofos que nos envolvem esse pensamento. A exaustão. São longe com essa situação. A exaustão. A exaustão. A exaustão. Além da necessidade para levar tudo de volta ao ser humano, no final da história, os opostos serão reconciliados. Eles serão reabsorbidos do mundo. Ele voltará ao mundo. A Narcimis, que é o terceiro da série, foi os três partitários. O primeiro, na mesma cidade de casa. Narcimis, para ele, o A-Q, já era o A-F. A-F, que também conhece o Lentino que está indo para o A-F. A-F, é aquele que se conhece como um alento, como se fosse o Sopro Divino que alinam todos os seres. Vai conhecê-lo entre os gredos como Neua. O Sopro, que é isso, o ar de todos os seres, e que os leva à vida. Esse ar é de Maria de todos os seres. Ele vai falar de quando o universo manifestado nasce ou por um processo de condensação desse ar, ele vai gerar um elemento mais denso que a água, mais denso que a terra, dentro da terra de diferentes níveis que são sólidos, o líquido líquido, o gasol e o líquido sólido, e por fim, os mais densos dentro do sólido, as bostas, os minérios, tudo isso seria condensação do ar, esse sopro divino, e a variação do ar tiraria o fogo, que é um elemento transmutador por excelência. que todas essas pessoas falam sempre muito do fogo. Então, o elemento mais sutil que tem. O ar rarefeito vira fogo, o ar condensado vira água e vira terra nas suas diferentes níveis. Por aí, vocês veem, quando ele fala que o ar condensado vira água e vira terra e dentro da terra vira gasoso, líquido de fórum, mas o líquido já não era água. Não era. Por aí, você tem que dizer que dentro da terra não é essa água. É outra dimensão da terra. Então, ele fala desses torcinhos que o sopro divino tomaria ao encarmo muito material. E aí, nós terminamos a escola de mineiro. Contam-se umas anedotas que a gente sabe dizer exatamente se são verdadeiras ou não. Na verdade, a maior parte desses anedotas vinham de famílias que tinham determinadas condições sociais que eram determinadas fortes. E a família tinha uma expectativa para eles, que não era que fossem políticos, que fossem estadistas, que estivessem esse social. Ele não convém falar de uma família que gostassem de um deles sexual. Em geral, isso foi uma grande contrariedade. Particularmente do caso do Carles, as pessoas achavam que era um talento desperdiçado. Ele vinha de uma família muito nova, uma família de caridas, que era uma família tradicional do menino. Ele tinha um futuro que estava lá à frente, tinha resolvido desperdiçar tudo isso, ao invés de fazer a fortuna, estudando de ser produtivo. Ele resolve fazer uma demonstração de um grande conhecimento de astronomia dentro de outras coisas. Ele prevê, através do estudo da astronomia, que na próxima estação prevê uma grande molheta de azeitonas. e, como na época o ciclo da azeitona estava muito baixo, todos os armazéns que eram destinados a transformar a azeitona, a fazer o azeite, a fazer o riva, tudo estava abandonado e um preço muito baixo. Ele arremata todos e espera a próxima estação. A próxima estação, quando a azeitona tem uma corrida maravilhosa, as pessoas vão atrás dos armazéns para fazer o processo de reciclagem e extração do azeite. De quem são os armazéns? São todos os azeites. Ele, numa extracção, arremata uma grande estrutura da área de milheiros. E ele, numa extracção, arremata uma grande estrutura. Ele diz que ele faz isso muito exclusivamente para provar aos habitantes de milheiros e que ele foge mais, foge menos. E o filósofo não tem nenhum material que ele não possa, mas porque isso não é o tipo de futuro que ele está buscando. Não é o tipo de valor que ele está buscando. Mas que isso vai ao filósofo ser mínimo. Esse é um episódio muito interessante. Enfim... E aí nós passamos por um dos nomes mais conhecidos da tradição pré-socrática. Pitágoras. Pitágoras, aquele que foi anunciado pela Rítia, disse que esse não era o nome dele, britaneiro, e quem sabe dizer qual é a verdade é a humanidade. Ele seria realmente mal convido por esse fato. A Pitágoras, que croniza de Deus, teria dito que a sua mãe esperava um ser muito especial, um ser que causaria um impacto muito grande, mudaria a história da humanidade. Então, quando essa criança nasce, também passa a chamá-lo de Pitágoras. Ele foi anunciado pela sacerdotismo. Ele foi anunciado pela mente. Ele nasce em 1532 a.C., numa ilha de Samos. Essa ilha de Samos era uma grande rival comercial de Mileto. E volta comércio com Babilônia e com Egito. Agora, ele é muito florescente também na época. Ele nasce numa época péssima do ponto de vista político. Ele tem dado uma dinastia de tiranos. em uma certa idade que sai durante o atorismo. Passa muito tempo no Egito e, quando ele retorna ao Egito, retorna exatamente para casa, com a intenção de ensinar aquilo que ele tinha pedido. Quando ele volta para Samos, bem, um tirano que foi conhecido como um dos piores era Colícrates. Colícrates era totalmente desprovidos de qualquer preconceito moral ou que, em geral, o tirano bate os próprios irmãos para ficar solitário no poder. Conecte todo tipo de atrocidades. Enfim, como, em geral, o tirano não gosta de um negócio, não sei porquê, porque esse relacionamento nunca deu certo, o fato é que o Itágua não se sente muito à vontade para desenvolver o seu trabalho. Aí sai de casa, aqui em Santos, dessa igreja pequenininha que vem para cá, da Mara, aqui na Grécia, que nada mais era para o sul da Bota Cariana, onde havia duas cidades que também eram muito próximas. que era o Protono em Cíbaras, que estavam executando em Cíbaras. Na cidade de Protono, ele funda sua escola, que é chamada de museu, em homenagem às busas, e começa, então, a transmitir os seus ensinamentos. Ele forma uma escola com um pouco a semelhança do que ele tinha frequentado mesmo. Ele ficaria manifestado nesse caráter da escola porque os direitos não suportariam a disciplina que eles tinham recebido. Acontece que, no passado o tempo, talvez influenciado pela formação que ele recebeu, ele vai crescendo cada vez mais a disciplina da escola. Isso faz que, no passado o tempo, ela começa a gerar uma certa antipatia por parte das pessoas da universidade, que não compreendiam muito bem o que era visto lá. As práticas vidadóricas foram vistas como coisas irracionais que tinham certas práticas que deviam ser destinadas a um cerimonial sagrado. Por exemplo, determinados fogos eles consideravam que não podiam ser apagados no vental, só com madeira. Os referentes falam muito sobre isso. Falam-se sobre elementais que habitariam o fogo. Para que se apagar o fogo cerimonial teria que apagar com madeira. Mas isso não é quase como uma puxaria. Os seus sacerdotes tinham se vestido no lanco, que era a fila animal, para a cerimônia dessa fila vegetal era limpo. Eles não consumiam determinadas atividades básicas de muitos metais muito pesares. Então, eles tinham um conjunto de práticas, de ensinamentos, de disciplina que as pessoas não entendiam e, às vezes, se estereotipavam como uma coisa uma espécie de bruxaria. E uma série de outros elementos foram fazendo com que Pitágoras fosse sendo temido na cidade. o que se diz que, sobretudo, o que aconteceu foi a quantidade de candidatos que foram retrouvados no grego na escola no museu. Pitágoras exigia que, se entrar-se nessa escola, se não estivesse um nível moral elevado. Era um vestibular bastante vigoroso para entrar no museu de Pitágoras. Ele exigia, como muitos pessoas na escola que se tivesse uma base moral sólida, os conhecimentos que tinham sido muito dirigidos lá dentro, eram muito perigosos para alguns que se utilizassem e proveriam os seus próprios interesses e os seus próprios egoísticos. Então, eles traem as ideias, para que o candidato ingressassem se tivesse um seu entendimento moral muito grande. Então, fala-se que as provas eram muito rigorosas e a grande maioria não conseguia ingressar. Isso vai gerando um descontentamento por parte daqueles que são deprovados. Aqueles que são dos alunos, eu já contei para vocês um cérebro em casa que ninguém sabe dizer se é verdade ou não, mas conta-se que seria por as provas de essas horas agora. Vocês dizem que o candidato vai colocar em 24 horas para meditar sobre o mínimo. Esse enigma, gente, nada mais era do que isso aqui. três pontinhos. Você recebeu uma folha com isso. Três pontinhos. E Pitágoras, 24 horas, copiadas, evitando a respeito disso. Depois de passar esse período, era levado a gente numa assembleia, quando os alunos mais velhos de unidade estavam ali aguardando para que as pessoas pronunciassem. E disseram o que viu naquela folha de papel. Pitágoras, esse jovem, perguntava que coisa que você viu. o que ele tinha que discutiu? Três pontos. Se ele, incitado pela ânsia de entrar em escola, pela vaidade, de um delírio qualquer, inventasse qualquer outra coisa, viatria, já havia um viando, e aquilo já estava automaticamente decorrado. Agora, o curioso é que, uma vez que ele desse a resposta certa, três pontos, acabou a prova? Ainda não acabou. E os discípulos estavam definidos para colar o caminho inteiro. e ele disse, como é que pode? E riu, 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 riu. E depois que o Pitágoras voltava para ele, ele pegava para mim o que ele conseguiu. Ele tinha com todas as herenidades que eu mandei para mim. E ele disse, como não? Não precisa ser isso, é rio, se quiser, mas eu não vi mais vezes e não posso dizer que ele vi coisas que não vi por desejo ou por ansiedade. Isso era o mínimo que se existia. As provas eram mais ou menos dessa natureza. Uma vez que o cidadão passava, ainda havia um outro processo complicado. Os cinco primeiros anos foram chamados acusmaticóides. O Pitágoras partia numa lógica muito simples. Você veio aqui para aprender. Certo? Certo. Isso significa que você não sabe. Na verdade, se você não sabe, você vai falar de quê? Não fala. Cinco anos e não. Nada. Nenhuma palavra. Isso é o acusmaticóide. Cinco anos. Não fala nada. Passados esses cinco anos, o cidadão podia começar a se pronunciar e falar uma coisa que era um matemático. Então, era uma disciplina. Isso vai fazer com que algumas pessoas recrovadas ou no ingresso nesses cinco anos iniciais se sentissem muito ofendidas e começassem a fazer uma campanha na cidade contra a Escola do Cabral. Disse que o Pitágoras era um grande... Entre muitas coisas que ele era grande, tinha uma grande capacidade de previsão de fenômenos meteorológicos. porque o astrônomo conhecia muito bem o movimento dos astros e previa. Ele previa, numa certa ocasião, um meremote que ocorreria um demônio nuclear nessa região. E avisa as pessoas de protônio para que se previnissem sobre o fato. Aproveitando-se dessa situação, um dos jovens que tinha sido reprovado na Escola do Cabral começa a espalhar que ele, de fato, não era um astrônomo ou um previsor de condições climáticas. Ele era um bruxo. que ele tinha provocado esse problema. Isso faz com que as pessoas, aterrorizadas, sejam que a Escola do Pitágoras e a queimem. De tal maneira, se diz que não sobra quase nada. Alguns poucos discípulos conseguem intrudir com algumas poucas coisinhas. Na Escola Pitagórica, os discípulos do Pitágoras ao longo da história ainda vão persistir por muito tempo. Mas o fundamental da Escola, se diz que o próprio Pitágoras teria acontecido. Bom, grelhemos a ciência de Pitágoras. Sabemos que a própria Palavra da Filotofia teria sido criada por ele. Sempre, é o que eu falo para vocês, muito de especulação e muito pouco de concreto. Não podemos ter certeza muito grande, não. Mas se diz que teria sido criada por ele. E não se falava de filosófos, não é? Falava de sófos, sábios. Em ocasião, alguém disse que não é sábio. Ele teria respondido. Mas é sábio para que eles me ensinaram. a sabedoria. Eu não. Sou simplesmente um homem que busca a sabedoria. Sabedoria é o meu sentido de vida. Então, eu sou um filosófico, um amante da sabedoria. Essa foi uma palavra que caiu no rosto popular a partir daí que o mundo nos usa. Eu seria nascido com ele. Eu seria nascido com ele. As descobertas dele algumas são bastante conhecidas com uma série de relações matemáticas que aliás eram grandes amantes da matemática. Ele disse que através do número do universo tinha se manifestado. tem ciência do universo para a numérica, tem ciência do universo para a unidade. Então, ele, através da aritmética, através da geometria e da teoria do carbo de Deus. Um grande amor para a humanidade. Então, uma série de relações matemáticas entre elas, a mais conhecida é o teorema de Pitágoras. O quadrado, a soma do quadrado dos carteiros é igual ao quadrado da gente. Então, conhecimento. Alguns não sabem também que dentro da música foi ele que, na verdade, pega a monocorda, divide isso em fragmentos e descobre essa relação sequenária de rotações musicais que vivemos até hoje. As relações, as harmonias, os harmônicos. Ele diz que essa mesma relação que existe entre as notas musicais e os harmônicos existe entre os planetas e o Sol. Ou seja, que o nosso sistema estelar tocaria uma nota, tocaria uma música, teria a música das esferas. Curiosamente, nesse seu livro recordado, é que nós choramos uma nota que realmente soa um determinado som do Sistema Solar. O Pitágoras dizia isso, que nós notamos porque não há contraste sem contraste com a consciência. Então, ouvindo isso permanentemente, não temos sensibilidade a isso. Acho que a mesma relação entre as notas musicais e a que é entre os planetas. Os planetas são redondos muito antes que tivessem o nascimento da astronomia moderna. Eles já falam sobre uma lenda de erros. Aliás, isso é um fato pacífico dentro de muitos dos filósofos da Grécia Antigua. Se vocês forem, por exemplo, a um museu grega, vocês vão ver lá um titã que foi Átomos que foi coordenado para os seus a carregar em muitas costas. Já ouviram falar dessa história? Existe lá uma estrada velhíssima, famosa de Átomos. Ele está carregando muito nas costas. Como é esse tipo? Não rola! Não espera! Não era nada daquela idade mental que pensava do disco sustentado nas costas de moradão. Ou seja, devemos ter processos muito grandes, mas concepções mínimas ameaçadas. Ele dedicava na média psicóloga que seria a ideia da encarnação e várias costas especificas que falam qualquer caso disso. Dessa chama espiritual que passa por diversas passagens materiais por diversas baladas. Isso era um dos ensinamentos que ele passava dentro da sua escola. Os jogos esse exemplo eu acho muito interessante. Um exemplo que ele utilizava dentro da sua escola. Ele dizia que a humanidade é como aqueles que participam dos Jogos Olímpicos. Há aqueles que vão simplesmente para fazer a mercancia de objetos. Para vender e comprar e obter lucro. Há aqueles que vão para disputar e se destacar diante dos demais. são aqueles que vão para perceber e entender as leis contemplá-las. Os filósofos são dessa terceira categoria. Nem eles estão no Jogo da Vida pelo interesse de materiais nem pela idade estão com contemplação para querem entender as suas leis. Então eles são como se fossem os grandes assistentes do Jogo da Vida. Porque para a vida é um jogo único. E coloca essa reflexão e percepção desses que superaram tanto as necessidades materiais quanto as necessidades emocionais com destaque e vitória e que estão aqui para cumprir os prazeres da compreensão e da percepção das leis que medam esse grande Jogo. Isso seria o papel dos filósofos dentro do Jogo da Vida. Basicamente, esse é o perfil do Pitágoras. A história de eles se conta de todos os filhos. era um um agora vem dela em um um fio em um